A Ramires 1853 nasceu há três anos. Esta unidade permitiu-nos, porque de facto é muito inovadora, é uma fábrica que tem características muito avançadas e nós achamos até engraçado porque sendo uma unidade que pertence a uma empresa mais antiga do mundo, atualmente em elaboração, que é realmente as conservas de Ramires, conseguimos trazer um conceito muito inovador e muito diferenciador. Temos uma fábrica em forma de lata, é a primeira situação que surge quando chegamos aqui ao primeiro impacto, toda ela é montada numa base de uma lata de conservas. Em paralelo trouxemos o turismo industrial para a empresa, porque temos uma aula-museu muito interessante, onde juntámos o nosso espólio todo das fábricas ao longo dos anos, ao longo dos séculos praticamente, que fomos, digamos, guardando e permite-nos depois legendar e trazer realmente aqui os turistas que nos visitam e não só, até visitas de estudantes, como sempre fizemos com os miúdos, mantemos essa dinâmica presente. E, obviamente, conservas toda a gente as faz, não é? E no mundo inteiro há conservas. As conservas portuguesas são diferentes, efetivamente, porque nós temos uma cultura de fabricar conservas de peixe muito antiga, secular, principalmente em atuim e em sardinhas, e que havia a necessidade também de dar, digamos, um pontapé nas pedras e criar aqui uma nova dinâmica. A exportação continua a funcionar com dinâmica. Há uma condicionante, que foi realmente uma quebra da pesca da sardinha em Portugal, que não é de só menos importância, realmente foi fundamental para alguma quebra nas exportações, nomeadamente na sardinha. Mas, por outro lado, também temos as boas notícias que, nos últimos dois, três anos, a biomassa das águas portuguesas tem vindo a crescer, o que é um ótimo sinal de que estamos a recuperar o mercado da sardinha, porque a sardinha é uma bandeira internacional portuguesa lá fora. Fomos considerados, no ano passado, por auditores ingleses, a quinta melhor unidade, entre as cinco melhores unidades agroindustriais do mundo, que para Ramires é um orgulho e para Portugal também será, com certeza. Legenda Adriana Zanotto